Música Se você sempre tem Então quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço No amor da vida dela Libera ela Você tá atrasando os pão Com o cachorro que vem com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os pão Com o cachorro que vem com a cara dela